Esse aqui é o Tchuu, é? Tchuu! Tchuu! Essa aqui é a minha sala de aula vai ser diferente, mas mas... os... 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 Cadê o Tchuu? Os... os meus... Fui! Fala, amor. Quer dizer que eu vou mudar de sala de aula, mas... Fuuuui! Mas os meus mesmos amigos vão estudar lá? Ó, ele que tá botando. É, amorzinho. Um mês mesmo. Ele tá procurando, viu? Ele tá identificando. Não sou eu. Cadê o Six? Six, cadê? Six? Cadê? Cadê o Six? Cadê? Isso aqui? Tá. Papai vai colocar. Six, peraí. Papai coloca. Papai coloca. Papai vai escrever. E agora? Que que eu tenho que fazer? Seven. Cadê o Seven? Cadê? Cadê? Seven é esse aqui. Esse é Seven. Esse é Seven.